Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu lar. É uma grande alegria, pelo menos para nós, continuarmos esse momento de estudo do livro O Maior Discurso de Cristo, que está sendo a base para os estudos das nossas quartas-feiras, não é isso? E eu já te agradeço por acessar o link, por compartilhar o link, fazendo parte dessa grande família de adoradores, que é a Igreja do Naspo Engenheiro Coelho. Em família, eu quero aqui cumprimentar o meu amigo, o pastor Claudio Omar. Boa noite, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, pastor Hernani. Hoje o senhor está bem mais calmo, normalmente você começa o lar, boa noite, mexe esses braços, está mais pacífico, não é? Acho que é o cansaço um pouco. Mas boa noite para você também, que está nos acompanhando nesta noite. É um prazer novamente retornar com este tema, as bem-aventuranças. E hoje vamos estar concluindo essa parte, essa segunda parte, não é, pastor Hernani? E olha, aproveitando, amigo, convide o seu amigo, convide sua família, vamos trazer essa turma para assistir também essa segunda etapa, essa segunda parte das bem-aventuranças. E aproveite, compartilhe e deixe o seu like também, tanto no nosso canal do YouTube. E aproveite... E eu me perdi aqui na história... Siga no Instagram. Siga no Instagram, é verdade, siga no Instagram também. Amigos, eu preciso dar um recado para vocês. Posso aproveitar, pastor? Por favor, posso aproveitar. No dia 4 do mês de dezembro, nós teremos uma programação do mutirão de Natal. Essa programação será presencial aqui na igreja. Teremos o pastor Daílson, juntamente com o quarteto Cânticos Vocal. E você é nosso convidado. Você pode estar acompanhando a programação de uma forma presencial ou através também das nossas redes sociais. E não esqueça, se você for comparecer presencialmente na igreja, você precisa e nós te convidamos. Não é uma obrigação, mas gostaria muito que você participasse com um quilo de alimento. Nós estaremos aí reunindo praticamente todas as nossas forças para, nesse mutirão de Natal, impulsionar essas doações nessa programação. Então, amigo, além de você convidar seu amigo, sua amiga, convidar seu pai, sua mãe, traga todo mundo para cá, mas traga um quilo de alimento também. Tá bom? Muito bem. Quem sabe... Compartilhando com a família, né, pastor? Verdade. O slogan da Igreja Unasco é uma família de adoradores. Então, também é uma família de misericordiosos, né? Uma família de pessoas que são altruístas, né? Sabem da necessidade do outro. E nosso convite para vocês, já se organizem no próximo... Não nesse sábado agora, 27, mas no próximo sábado, dia 4, 16 horas, professor. 16 horas. 16 horas. Vem aqui. Eu já vou recomendar para você chegar um pouquinho antes, para você escolher um bom lugar. Nós tomaremos todos os cuidados necessários para a sua segurança. Nós vamos... Será necessário o uso de máscara. Você será recebido. Terá ali o local para você passar o álcool em gel, para que você se sinta seguro. Tá bom? Está combinado assim. E não se esqueça também do quilo de alimento não pereci. Você será recepcionado aqui pelas famílias da igreja. E será uma grande alegria ter você conosco. Por que nós estamos estudando este livro? Por que a gente está estudando o caminho a Cristo? Agora o maior discurso de Cristo. Por que isso? E eu quero trazer para você a ideia a partir de um texto. E nós temos aqui no livro de 2 Cronicas, no capítulo 20, no finalzinho do capítulo 20, que diz o seguinte. Presta atenção. Diz assim. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, meu querido, nessas quartas-feiras aqui na Igreja do Naspe, a nossa intenção é estudarmos o que os profetas escreveram. E convidamos você a, junto conosco, colocarmos em prática esse aprendizado. E para entrarmos no estudo, então, convido o pastor Cláudio Almar. O senhor poderia fazer a prece inicial para a gente? Vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai de amor, somos gratos a Ti, pela bênção desta noite, pela oportunidade, Senhor, de aprender da Tua Palavra, ser guiado pelos Teus profetas também. Senhor, o mundo perece, diz a palavra, por falta de conhecimento. E nós temos conhecimento à nossa disposição. E muitas vezes está guardado nas prateleiras. Essa igreja está incentivando a cada membro, incentivando a cada participante dos nossos cultos das quartas de poder, aprender um pouco mais, Senhor Deus, sobre essa bênção que é derramada sobre a igreja. Deus meu, vamos abrir nesse momento tanto a Tua Palavra, a Bíblia, como também vamos estudar esse livro, O Maior Discurso de Cristo. Que Teu Santo Espírito possa dirigir, Senhor Deus, possa conduzir a cada coração. É estranho, Pai querido, porque como dois homens aqui podem alcançar tantos corações, nós não alcançamos nenhum coração, Senhor Deus. Nós temos a certeza que é o Teu Santo Espírito que realiza esse milagre. Porque nós temos necessidades diferentes, lutas diferentes. Temos sonhos e frustrações de pessoas que passaram por situações completamente diferentes umas das outras. Isso é uma obra do Teu Santo Espírito. É por Ele que eu te peço, nesse momento, que Tu derrame o Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que, neste momento, está acompanhando, Senhor Deus, esse culto das quartas de poder. Pai de amor, tem Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor Deus. Nos abençoe, Senhor. Por Jesus Cristo é o que eu te peço. Amém. Amém. Muito bem, então nós paramos na última semana. Nós paramos aqui no tema do bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje nós vamos continuar com a bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma coisa que me chamou a atenção nas bem-aventuranças, pastor, é que as ações aqui, elas são feitas sobre as pessoas. Eles serão chamados, eles serão consolados. No reino de Deus, o que vale são as ações de Deus sobre nós, e não as nossas sobre nós mesmos. E tem um texto aqui que me chamou a atenção, dos que eu gostaria de compartilhar, que diz assim, Todo aquele que consente em renunciar ao pecado e abre o coração, o amor de Cristo, torna-se participante dessa paz celestial. Então veja, eu só consigo ser um pacificador, eu só consigo ter paz, para ser um pacificador tem que ter paz no coração, e para ter paz no coração, eu só consigo a partir do momento que renuncio ao meu pecado e deixo Cristo entrar. Isso é forte, né, pastor? Não é tão simples assim o processo de transformação, né? Você deve recordar, né? Na quarta passada comentamos sobre isso, né? Que é um processo, quando você para para olhar e ler cada bem-aventurança, nós percebemos um processo de crescimento na vida espiritual desta pessoa. Então, quando chegamos agora nessa parte de bem-aventurados pacificadores, você pode ter certeza que a graça de Cristo se derramou sobre essa pessoa, está transformando essa pessoa. No segundo parágrafo, o pastor Hernani comentou o primeiro parágrafo, mas olha só o que diz o segundo parágrafo. Não há outra base de paz, senão essa, a graça de Cristo, recebida no coração, subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Lembra que eu comentei com vocês? É algo que nós estamos crescendo com Cristo. Então, esse crescimento, a evidência desse crescimento também é paz. O primeiro texto que esse capítulo, perdão, essa parte, as bem-aventuradas apresentam para a gente, os pacificadores aqui, pois serão chamados filhos de Deus, o primeiro texto é de Isaías, capítulo 9, verso 6, que é um texto que fala sobre alguns atributos de Cristo, não é? Um menino nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, mas bem no finalzinho, diz assim, príncipe da paz. Se nós temos um príncipe, e ele nos conduz à paz, nós temos a paz com ele também, e ele nos dá a paz, porque o pecado trouxe um conflito entre nós, o nosso Deus, e esse príncipe, ele nos derrama essa paz novamente. Gente, amigo, você também precisa entrar em paz. Eu acho, pastor, que para mim foi muito interessante essa leitura, porque se Cristo tem como propósito derramar esse dom sobre cada filho dele, ser pacificador também, não é nosso propósito estimular a discórdia, a ira, praticamente a briga também. é nosso propósito aqui como cristãos estimular a paz. Pastor, eu ainda gostaria antes de passar a palavra, eu tenho uma perguntinha para fazer para você já já, que diz assim, e bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O Espírito de paz é um testemunho de sua ligação com o céu. Quando ele comenta com a gente, pastor, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, qual é a relação que o senhor encontra entre eu ser pacificador com ser filho de Deus? Existe alguma característica nos filhos de Deus? Olha, existe sim. Partindo do pressuposto que na Bíblia a filiação não tem a ver com geração, mas tem a ver com semelhança. Então, eu não sou filho de Deus porque fui gerado por ele, eu sou filho de Deus que pareço com ele. e a aparência não é um aspecto físico, é um aspecto, vamos colocar assim, prático. Então, eu não pareço com Deus porque Deus tem mão, braço e perna, eu pareço com Deus porque eu ajo como ele age. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque são semelhantes a ele. Tanto que quando o senhor citou que Jesus é o príncipe da paz, então, para que eu seja um filho de Deus, eu preciso ser semelhante a ele fazendo o que ele fez. Pastor, pensando justamente nisso que o senhor terminou de comentar, esse foi o meu propósito da pergunta, eu queria pegar de volta aqui. Ok. Olha só o que ela comenta aqui, o aroma da vida, a beleza do caráter revela ao mundo que eles são filhos de Deus. Olha aí. Interessante, não é? Porque nós falamos que somos cristãos, testemunhamos através de um batismo ou de nossa fé ou que professamos e acreditamos em alguns ensinos, mas falar é uma coisa, testemunhar deste caráter de Deus na minha vida é outra. E esse é o convite de Deus e para mim e para você. Sermos filhos de Deus. E você precisa carregar também esse caráter dele, essa beleza, a beleza desse caráter, ser pacificador. É, tem um texto aqui que vai falar assim, os seguidores de Cristo são enviados ao mundo com a mensagem de paz. Quem quer que pela serena ou inconsciente influência de uma vida santa revele o amor de Cristo ou por palavra ou por ações, leve outro a abandonar o pecado e entregar o coração a Deus, ele é um pacificador. Então, pacificador, a gente não pode confundir o pacificador com aquele que não está pronto para lutar. A ligação não é feita assim. O pacificador é aquele que traz paz à luta do coração. Então, quando nós estamos, sabemos, mas não praticamos, estamos em luta com nós mesmos. E a paz que esse pacificador traz é aquela paz saber que Cristo venceu por mim, eu não preciso mais lutar para eu vencer, porque Cristo já venceu. Então, eu vivo como um vencedor e assim me torno um pacificador. Eu não queria que rimasse, mas acabou rimando tudo. Mas, pastor Claudio Almar, a próxima bem-aventurança vai dizer assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Essa bem-aventurança pode causar até estranheza para alguns. Bem-aventurados os perseguidos, mas são perseguidos por causa da justiça. E eu me lembro das aulas do pastor Osés Moura, que nas grandes esmagadoras, nas esmagadoras vezes que a palavra justiça aparece na Bíblia, não tem a ver com a justiça de Deus, tem a ver com a justiça que Deus colocou para os homens. Então, a justiça social. Poderíamos traduzir o seguinte, que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela honestidade. Então, não é só uma questão de exigir justiça, é você exercer a justiça em si. E aí, vem aqui um texto que eu gostaria de compartilhar, que diz assim, olha, o opróbrio e as perseguições atingirão todos que estão cheios do Espírito de Cristo. A maneira das perseguições poderá mudar com o tempo, mas o fundamento, o Espírito que lhe serve de base é o mesmo. Desde os tempos de Abel assassinou os escritos de Deus. Então, a perseguição, quando ela cita Abel aqui, Abel não fez nada anormal, Abel só quis fazer o que Deus falou. E isso vai trazer perseguição a todos aqueles que querem ser fiéis, não é isso mesmo? Parece um contraste com a bem-aventurança que a gente terminou de estudar, os pacificadores, porque, de repente, fala assim, é justamente aquela ideia que você comentou antes, bem-aventurado quando fala os pacificadores, não está relacionado com o que eu não estou disposto por defender o caráter de Deus na minha vida ou a justiça que ele fez também por mim, eu vou ficar quieto e calado diante da injustiça. Olha só o que ela apresenta para a gente, ainda que nessa parte dos perseguidos, pelo sofrimento e perseguição, a glória, o caráter de Deus será manifestado em seus escolhidos. Às vezes nós evitamos entrar em algumas provas, não quero falar da minha fé. Amigo, quantas vezes é Deus me conduzindo a testemunhar e eu quero ficar calado, não vou falar porque se eu falar vai trazer problema, mas às vezes é o testemunho, é o que você vai falar, é aquilo que você vive e você não vai poder evitar o problema, é que vai levar pessoas a conhecer a Deus também. Estou lembrando aqui, pastor, rapidamente, compartilhando com vocês, eu trabalhava como um obreiro, obreiro lá na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul e eu tive uma ideia de entrar numa empresa, eu tinha terminado uma série de estudos, alguns tomaram a decisão pelo batismo, falei, eu tenho que arrumar um novo grupo, eu vou entrar numa empresa e verificar quantos que eu consigo levantar. Bem, essa investida surgiram 76 pessoas para estudar a Bíblia. A questão é que eu não tinha ideia do que eu passaria naquela empresa. Para me entrar nesta empresa, eu passei por três entrevistas. A primeira entrevista ele perguntou assim para mim, olha, você é qualificado, queremos muito você ir na empresa, você pode começar quando? Eu falei, amanhã. Ele falou, você vai trabalhar de segunda a sábado. Eu tive que falar para ele, olha, sábado eu não posso, eu expliquei a questão da minha fé. E aí o cidadão lá falou assim, amigo, conversa com o seu pastor. Eu falei, podemos conversar agora com ele, vamos fechar os olhos e vamos conversar com ele. E ele achou que eu estava brincando. E aí daqui a pouco ele tentou me convencer, isso começou a trazer algum constrangimento para ele também. Daqui a pouco eu expliquei porque eu acreditava nisso, não dependia da minha igreja ou do meu pastor, é porque estava escrito na palavra. Ele falou que não poderia ficar então, eu não poderia ficar trabalhando na empresa. Uma semana depois me chamaram novamente e falaram assim, olha, o que nós podemos fazer para ter você com a gente, você é justamente a pessoa que eu preciso nesse setor. Eu falei, olha, eu começo agora. Ele falou assim, tinha o sábado, eu falei, vamos lá novamente. Foi mais um estudo. Teve um momento que minha esposa perguntou assim, Cláudio, você está gastando gasolina, esses caras não vão contratar você. Por que você continua indo lá? Eu expliquei para ela, é a única forma possivelmente dele escutar a respeito de algumas verdades de Deus. Então, compreenda isso aqui, olha o que ela termina comentando ainda nessa parte. A igreja de Deus, odiada e perseguida pelo mundo, é educada e disciplinada na escola de Cristo. caminha na terra pela estrada estreita, é purificada na fornalha da aflição e segue o Senhor através de duras batalhas, exercita-se na abnegação e sofre amargas experiências, mas reconhece por tudo isso a culpa e a miséria do pecado e aprende a fugentá-lo. Quanto aprendizado nesse texto aqui, não é? Enquanto nós estamos fugindo, pastor Hernani, desta situação de testemunhar e oramos às vezes até na igreja, irmãos, peço oração porque estou passando por algumas dificuldades, algumas lutas, amigo, nós temos que orar para que Deus nos fortaleça para passar por essas provas, porque é nestas provas que o meu caráter também é transformado por Deus e é nestas provas que pessoas irão conhecer a Deus. Então, não corra delas, mas peça ajuda para Deus, para o Espírito Santo, para que você possa ser fiel. E como diz o texto, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas ser fiel até a moça. Eu estava aqui pensando quando você estava falando de Paulo, Paulo tinha a luta dele e ele começou a falar com Deus, Senhor, tem um espinho na carne aqui, me livra disso, me livra dessa luta, e Deus fala assim, Paulo, está aqui, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. cada um tem sua luta, suas perseguições, cada um é perseguido pelos motivos que muitas vezes Deus coloca para a gente. E aí tem um outro texto que me chama a atenção, que diz assim, quem ama o Redentor se alegrará em todas as ocasiões, ao participar de suas humilhações e insultos, o amor de Jesus torna doce o sofrimento. rapaz, essa aqui é uma parte pesada, porque hoje ninguém quer sofrer e todo mundo hoje, as pessoas estão muito sensíveis, dependendo do que você fala, do que você posta, do que você veste, do que você opina, as pessoas, elas estão muito sensíveis a isso. Então, amigo, o cristão não é chamado para militar contra o que ele é ofendido, o cristão é chamado para viver aquilo que Deus diz. É o assim diz o Senhor mais do que a preocupação com a sua imagem e com o seu caráter. Quando você parar de se preocupar com a sua imagem, Deus vai defender a sua imagem para você. Pastor Claudio Omar, eu vi que você abriu sua Bíblia aí, você tem algum recado especial para nós? Tentei, mas já entrando já na próxima bem-aventurança, né? Bem-aventurados serão vocês quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, né? Pastor, o que se representa, o que significa esse injuriarem e calúnia, né? O que você entende por esse injuriarem? Bem-aventurados serão vocês quando levantarem todo tipo de calúnia. Algumas versões da Bíblia falam injuriarem. Como é que você entende, compreende essa bem-aventurança? Em que momento esse povo vai ser, nós, né? Os cristãos, seremos injuriados ou calunhados? Pastor Cláudio Omar, essa é uma situação bem fácil para alguns cristãos. Bem fácil mesmo. Difícil de viver, fácil de entender. Porque o cristão, ele, na maioria das vezes, ele não busca os seus próprios interesses, como Jesus ensinou. Ele busca fazer o que é correto. e quando você busca fazer o que é correto, o Espírito de Deus conduz você. Só que isso gera, isso gera inveja naqueles que querem fazer. E eu me lembro aqui do mago Elimas. Quando ele encontrou Paulo e Barnabé fazendo o que faziam, aqueles grandes sinais, Elimas se aproximou e quis fazer também. ele falaram assim, quanto vocês querem para que isso aconteça comigo? Quanto vocês querem? Porque Elimas teve inveja e pela inveja ele inventou histórias, caluniou Paulo. Teve uma outra situação que Paulo entra na cidade e tem uma menina que era tomada por um espírito de adivinhação e ela saiu dizendo que eles eram os profetas do Senhor. e Paulo então estende a mão e cura essa menina. E o pessoal que ganhava dinheiro com ela ficou chateado com ele. Pelo bem que ele fez com ela, que trouxe prejuízo, a opressão que era colocada sobre ela, esses homens inventaram coisas sobre Paulo e Silas. Então nós encontramos aqui, pelo menos eu entendo assim, que esse injuriar e inventar coisas não tem a ver com a pessoa que representamos, mas com a verdade que vivemos. Sempre que tentarmos fazer o que é correto, pessoas se levantarão inventando mentiras, colocando tropeços a respeito de você, da sua pessoa, dando rótulo às intenções do seu coração por inveja, porque elas queriam ser como você e não conseguem. Eu creio que seja isso também. Interessante, né? Inclusive o próprio Cristo, durante os três, parece que em sua vida inteira, né? Ele passou por essa experiência, né? Tem uma parte até que ela comenta, né? Cristo está a par de tudo quando é mal interpretado e desfigurado pelos homens, porque ele viveu essa experiência. Quantas vezes as suas palavras foram mal compreendidas? Ou melhor, foram às vezes de propósito, né? Havia uma intenção. Elas foram bem compreendidas, bem compreendidas. Mas mal interpretadas. Bem colocado, pastor. E eu digo para vocês uma coisa, se somos discípulos dele, amigo, você não tem dúvida que você vai passar por essa experiência. Inclusive, eu quero ler com vocês há um texto de Pedro, discípulo de Cristo, e ele sabe o que é ser discípulo de Cristo, soube, né? Diz assim, no capítulo 4, de 1 Pedro, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei-vos e exultei. Interessante que nós queremos participar da ressurreição, queremos ter algumas bênçãos, mas não queremos participar de algumas experiências que Cristo passou. E ele continua, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pegou a ideia aí? Muito bonito, né? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros, ou alheios, né? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Eu não tenho dúvida, se o caráter de Cristo, e esse é teu plano, que o caráter de Cristo viva na sua vida, que a palavra não seja apenas dita, mas seja uma testemunha viva na sua vida, você não tem para onde correr. Em algum momento, na sua experiência, você vai ser injuriado. E eu queria só concluir essa parte aqui, pastor, dizendo assim, Embora a calúnia possa enegrecer a reputação, não pode manchar o caráter. Este se encontra sob a guarda de Deus. Gente, que lindo isso daqui. Não é porque se levantaram contra você, porque você quer obedecer a Deus, falaram mal de você, que diante de Deus o seu caráter está manchado. Não. Ele se encontra guardado perante Deus. Não tenha dúvida disso. Você está sobre os cuidados de Deus. Amém. Pastor Claudio Almar, vós sois o sal da terra. Amém. Isso, Jesus continua aqui na sua fala. E essa é uma analogia muito interessante na igreja. Estamos comumente interpretando isso. Mas uma das coisas que nós não percebemos é o nosso desejo sempre de estarmos reunidos no mesmo lugar. se nós somos sal, você tem que espalhar o sal. Você não come uma colherada de sal. O sal precisa ser espalhado no mundo. E tem um texto aqui que vai dizer assim, o sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e convivência que as pessoas são alcançadas pelo poder salvador do evangelho. Não são salvas em massa, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Devemos nos aproximar daqueles a quem deseja beneficiar. Veja, você é sal da terra, meu amigo, e sal tem que se misturar. E misturar não é ser como a pessoa, é estar na vida da pessoa, é você dar sabor à vida dela. Então, esse negócio de você se tornar igual para trazer a pessoa, eu vou dizer, isso não funciona, porque aqueles que tentam se tornar iguais acabam se tornando iguais e é mais fácil se afastarem do que virem. Eu me lembro da frase do pastor Amin Rodor dizendo que Cristo era um conosco e não um de nós. E nós, como cristãos, devemos ser um com as pessoas e não uma delas para poder influenciar e trazê-las para mais próximo de Cristo. Não é isso, pastor Rodjomar? Interessante que quando nós falamos sobre o sal da terra, eu recordo de Abraão. Opa! Porque Deus também chamou Abraão. Mas ele não chamou Abraão somente para que Abraão fosse amigo de Deus. Conforme a autora me recomenda, ele chamou Abraão para que o mundo conhecesse a Deus através de Abraão também. Abraão, conforme ele ia peregrinando, ele deixava um altar e as pessoas conheciam Deus de Abraão através daquele altar também e através do testemunho de Abraão. Deus também chamou a igreja com esse propósito. Não somente para estar numa localização, num bairro, num endereço, mas ela aprecia a diferença, ela precisa realmente trazer bênção sobre aquela localidade. E quantas igrejas que nós temos que se você entrar num bairro e perguntar assim, sabe onde fica a igreja? As pessoas não têm ideia onde fica. A igreja está do lado e ela não sabe onde fica. Amigo, se você como igreja, sua casa, seu lar, não está fazendo a diferença na sua rua para os seus vizinhos, na sua comunidade, você precisa se converter e ser salvo. Isso é forte, hein, pastor? Isso é forte. porque não existe um cristão que não influencie, ele precisa ser um influenciador também. Cristo nos chamou e entregou dons. Está escrito lá e é bem claro, derramarei o meu espírito sobre vós para que você seja minha testemunha. Então, você foi convidado para ser sal e não somente sal, também ser luz do mundo. E pastor, e quando nós comentamos aqui nessa página de Mateus, que ele fala assim, vós sois a luz do mundo e ele comenta que à medida que Jesus Cristo também ensinava o povo as lições é para que esse povo fosse luz. Eu separei uma parte aqui bem interessante, pelo menos para mim, me chamou muita atenção. À medida que Jesus ensinava o povo, tornava interessantes suas lições e aprendia a atenção dos ouvintes por meio de frequentes ilustrações. E quando Cristo vai citar essas ilustrações a respeito sobre a luz do mundo, a autora comenta que eles estão no nascer do sol, passaram praticamente à madrugada reunidos. O sol está nascendo e Cristo vê aquele sol e o sol começa a tomar conta das trevas onde havia as colinas, começa a penetrar e começa praticamente as sombras começam a sumir. Você foi convidado para ser luz do mundo também. Você foi convidado para ser o sal da terra. Não tenha medo de ser luz. Se Deus está em convidado você é um privilégio. Não estou dizendo que você não vai ter suas batalhas por isso. Dentro do seu lar, na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Mas entenda, haverá bênção disso. Eu sei que o nosso tempo já está terminando, pastor. Eu fui o primeiro da minha família que entregou a vida a Jesus através do batismo na igreja Adventista. E assim que eu entreguei, você já conhece minha história, nossa história é bem semelhante, eu tive que sair de casa. Meu pai me expulsou de casa. O que eu não sabia é que o meu testemunho que havia ficado iria conduzir minha mãe ao batismo, as minhas irmãs ao batismo, o meu sobrinho ao batismo. Faz muito tempo que ele casou também. Eu era uma criança de 12 anos de idade. É possível que não conseguimos enxergar o final desse túnel. Eu não estou conseguindo ver por que eu preciso passar por tudo isso, por que eu preciso ficar fiel. Amigo, a gente não consegue entender hoje. Tem coisas que nós vamos compreender nessa terra, mas acredito que no céu um dia você vai sentar ao lado do teu Criador e vai explicar os motivos. Por que você teve que passar por isso? E eu ainda compreendo, pastor, que tem muitas vezes não estar relacionado comigo, estar relacionado com as pessoas que vivem ao meu redor também, que testemunham do que eu estou vivendo. Então, o meu convite para vocês aqui, eu não quero concluir, quero que o pastor conclua com as palavras aqui, mas você é sal, você é luz, não tenha medo de ser sal, não tenha medo de ser luz, porque se você for sal e se você for luz, bem-aventurado você vai ser. E acompanhe as outras da bem-aventurança, bem-aventurado porque você vai ser pacificador, bem-aventurado porque você vai ser perseguido, mas vai ficar firme e vai testemunhar, bem-aventurado porque você vai ser testemunha de Cristo e não vai temer ser chamado pelo nome dele e você será chamado filho de Deus também. não tenha medo de ser luz e nem de ser sal. Bem, sabe pastor, às vezes as pessoas interpretam mal essa afirmação de Cristo, quando ele fala para a gente ser luz, ele não está falando assim, brilhe aí, brilhe aí, ele não está falando isso, se vira para brilhar, é como se você pegar uma lâmpada que não está conectada ao bocal e falar com ela assim, brilha, acende, não funciona, até tem uma frase aqui que diz assim, de si mesma a humanidade não possui luz. Então, meu amigo, quando é dito a você para ser a luz do mundo, para você ser o sal da terra, não é para você pegar, virar as costas e falar assim, beleza senhor, estou indo fazer e daqui a pouco volto com os resultados. Não, não é isso, esqueça isso. A intenção é que você, unido a Cristo, seja o sal, não é pastor? Seja a luz. A luz que brilha não é a nossa, é a luz de Cristo através de nós, e até o tema da nossa união central desse ano de evangelismo, através de nós, então é a luz através de nós, através de você, através de mim. Olha, tinha tanta coisa aqui para a gente conversar ainda, pastor, já tinha aqui, eu vou citar só mais aqui dois, três exemplos, três exemplos para a gente encerrar, para você poder ir descansar. Pastor, o que é ser luz? Você pensa em José, aqui vem trazendo na página 32 que José foi luz, e como ele foi luz? Escravo, numa terra estrangeira, ele foi luz, Daniel foi luz, escravo, levado, eunuco, numa terra estrangeira, cuidando dos assuntos do rei, ele foi luz, os companheiros de Daniel foram luz, Mordecai na Pérsia, foi luz, ser luz, não é só ser um pastor, um obreiro bíblico, ser luz, é se fazer um instrumento nas mãos de Deus, e você pode brilhar no seu trabalho, enquanto você lava sua casa, você limpa sua casa, enquanto você limpa a casa de alguém, enquanto você administra algo de alguém, você é luz, e o nosso desejo é que você brilhe, mas seja apenas a lâmpada conectada ao bucal que é o Espírito Santo, pelo poder de Deus, faça você brilhar. Pastor Claudio Almar, se fosse para resumir assim, tudo que está no seu coração, daria para fazer um livro, mas se fosse para resumir em poucas palavras, o que o senhor tirou de hoje para a sua vida? Compartilhe com a gente aqui, com os nossos amigos. Deus, ele comenta que você vai ser feliz se obedecer a ele, bem-aventurado sois. É a introdução, de cada parte dessas bem-aventuranças, ele fala bem-aventurado, e eu não tenho dúvida que o plano de Deus é melhor do que aquilo que nós estamos vendo. Como posso falar que José foi bem-aventurado sendo escravo, o Abraão sem lar, sem uma casa, peregrinando. Imagine, o Daniel, mas quando olhamos o fruto do trabalho desses homens, o testemunho deles pelos que passaram, nós conseguimos compreender que eu sou bem-aventurado através do testemunho deles. Então, Deus te convida também para que você seja um bem-aventurado e também faça outras pessoas felizes pelo seu testemunho. Então, o que eu tirei para mim dessas lições, pastor, é que eu posso ser feliz e não é as circunstâncias que vão mudar isso, mas em quem eu confio, em quem eu creio. E você começou o texto, começou o nosso bate-papo citando o texto de crônicas, se você crer nos seus profetas, se você confiar nele, você irá prosperar, você será bem-aventurado. Então, são essas palavras que eu tiro desse capítulo, as bem-aventuranças. Eu também, professor, tenho o mesmo pensamento, porque quando Cristo faz o discurso, ele não diz o que o povo sente. Ele agrega valor ao povo. Então, não é você se sentindo bem-aventurado, é Jesus dizendo que você é bem-aventurado quando você sofre, que você é bem-aventurado quando você é perseguido, que você é bem-aventurado. Perceba, não são, melhor assim, não são os valores humanos que nos fazem bem-aventurados, mas são os valores divinos. A bem-aventurança é Deus dizendo como ele vê você, e não você testemunhando a experiência que passa. por isso, meu amigo, confio em Deus. Pastor, eu estou sofrendo, eu sei, é pela justiça de Deus, é pela honestidade, é Deus quem te diz, é Deus quem diz que você é bem-aventurado, mesmo que o mundo diga que você é amaldiçoado. O que mais vale é a opinião de Deus sobre a sua vida e não a opinião das pessoas que são rebeldes nesse mundo. Pastor, foi muito bom estar com o senhor aqui, muito obrigado pela parceria. Semana que vem nós vamos ter uma surpresa interessante aí, um convidado especial. E nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Na próxima quarta estudaremos com as mulheres, teremos um culto muito especial com o Ministério da Mulher, mas no seguinte, então, voltaremos com o estudo do livro O Maior Discurso de Cristo, capítulo 2, A Espiritualidade da Lei. Capítulo 3. 3, isso, obrigado, pastor, capítulo 3, Espiritualidade da Lei. E em falando em espiritualidade da lei, convido você a fechar os olhos e orar junto com a gente. Grande Deus, obrigado por esse momento de estudo. Seja conosco, Pai, ajuda-nos a entender que o que vale não é o que sentimos, mas como o Senhor julga a nossa vida. Abençoa cada amigo e nos deu o descanso em nome de Jesus. Amém. Um fraternal abraço, beijo muito carinhoso, nos vemos daqui 15 dias. Até lá.